Hoje, está num outro circo, foi reeleito deputado federal por São Paulo. Tiririca, venha pra cá! É água, você quer alguma outra coisa? Eu gostaria de, se fosse uma bebidinhazinha de... Eu bebo cachaça, mas se tiver conhaque... Tem das duas coisas. Eu quero conhaque. A cachaça é melhor, Samir, porque é... Então me dá cachaça. Não, vou dar o conhaque. Então me dá cachaça. Porque a cachaça é muito... Então me dá as duas, então... A cachaça é muito mais cara. Eu vou dar o... Tem conhaque? Tem. Tem, senhor. É conhaque. Como é o nome dele, João? Eu não sei até hoje. Alex. Alex. Aí. Eu sabia que eu... Alex, eu tinha um rapaz... Aqui pra nós. Eu tinha 20 anos, viu, João? De idade. Eu estou com 51. E tinha um Alex que foi... Fez muita parte... Fez parte, assim, da minha vida, né? A gente fazia muita unha. Você está com uma tristeza lembrando... Não, é porque... Desse Alex? É porque aconteceu um lance esquisito. Que teve um dia que ele... Assim, era uma tarde, um solzão quente, no Nordeste. E depois não, filho. Alex, você me lembrou tanto? Outro Alex, hein? Aí eu lembro que o Alex... O Alex disse... Que a gente... Nós tinham... A gente era bem chegado, entendeu? Nós dois eram... Nós tinham um... Aí... Ele era brasileiro? Era cearense. Você é cearense? Sou cearense, sou de Itapoca. Aí eu cheguei pra... Ele chegou... O nome da... Itapiroca? Não. Itapipoca. É o interior do Ceará. 150 quilômetros do Ceará. Itapipoca. Itapipoca. A terra dos três climas. É sertão, serra e mar. E tudo de uma coisa só. Aí eu me lembro do Alex, que eu peguei... E ele disse pra mim... Ele disse... Meu bem... Ele chamava de meu bem. Nós tínhamos... Nós tínhamos intimidade grande. Ele disse... Meu bem... Eu gostaria... Eu gostaria de fazer a unha com você. Que a onda agora é fazer a unha. No nosso linguajar, coisar. Eu gostaria de coisar com você. Mas num solzão quente. E encostado no poste. Eu fico na posição lá. E você... Enfia a chibata em mim. Aí, Jô... Como eu tinha um afeto muito grande por esse Alex. Não sendo você. Mas me lembra muito... Mas me lembra muito assim o jeito dele de ser. O jeito legal de ser. Aí ele ficou... Aí eu digo... Mas como? Ele disse... Eu gostaria que você me pegasse. Eu... Escorado num poste. Um poste. Poste de... Sim. Um poste. Eu digo a paz. Quem que tinha que ficar encostado? Ele. Ele. Que no começo da história você... Não, não, não. Que você ficava escorado. Não, não era eu. Não, preste atenção. Primeiro tinha que ter uma conversinha. Para ver qual era o que ia primeiro. Ah, porque iam os dois. Lógico. Eu não sei. Eu não entendo de poste. Presta atenção. Aí ele foi e disse... Então você... Você faz isso. Eu digo, olha, eu vou fazer. Porque como eu... Eu sou muito seu chegado. E gosto muito... De um olhinho de tandera. O que que é olhinho de tandera? Aí! João! Não, peraí. Não, peraí. Aí não. Vamos dizer... O que que é olhinho... Peraí. Vamos dar um apelido? Um apelido, porque nós conhecemos muito para lá. Furico. Olhinho de tandera? É a mesma cor do furico. É como se fosse o fiofó. E eu que pensava que a primeira pergunta... Era qual? Era o que que você estava achando da situação política. Que ideia também. Ah, eu estou realmente... Eu estou achando, João, eu estou achando realmente, na realidade, com sinceridade, está totalmente do jeito que nós estamos vendo. Perfeito. O negócio está feio, João. Está feio, porque ninguém sabe de nada. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe... Mas o que que falam para você? Porque alguém deve orientar você. Claro, claro. Porque, afinal de contas, você está no primeiro mandato. Não, é o segundo. Sim. Na primeira aventura política da sua vida. São esses dois mandatos seguidos. João, eu sei que você... Não te interrompendo e já te interrompendo, eu quero te falar antes desse negócio, quero dizer que é uma felicidade tão grande estar com você mais uma vez, porque a minha maior entrevista da minha vida foi uma entrevista que eu fiz com você. Foi a primeira que foi em 96? 96. Você, na época, era palhaço? Era. De que circo? Do meu circo mesmo. Você já tinha circo? Tinha. Aí tocaram fogo nele. Por que que as pessoas gostam de tacar fogo em circo? Foi assim, eu estava em Piritoró, Maranhão. Piritoró. Cidade que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aí um macaco, eu tinha um macaco no circo e um macaco mordeu uma criança. E nessas cidades dos interiores, hoje ainda existe isso lá pro Ceará, por um lado do Nordeste, que quem manda é os coronéis. Quem manda é os coronéis? Na cidade é os coronéis. O coronel manda tirar, botar e levar. Sim, manda tudo. Manda tudo. Aí um macaco mordeu uma criança e era filha desse coronel. E ele mandou uns capangas tocar fogo no circo. Simplesmente eu, como corajoso que sou, eu corri. Eu não vi outra... Alternativa. Não. Você ia usar outra palavra ou não? Não, era só isso mesmo. Você não viu outra alternativa, senão correr. Fui pra delegacia e disse, olha, estão tocando fogo no meu circo. Aí o delegado mandou dois soldados lá. Vê quem é. É o coronel fulano de tal, não sei o que. Aí o delegado falou, rapaz, eu vou te dar um conselho. Desaparece. Some, pega tua filha, pega tua filha, pega tua filha e a minha ex-esposa que já morreu. Na época eu vim com ela, na época eu vim com ela, que tu ficou muito interessado, eu vi que tu tava muito de olho nela. Hoje eu já tô com outra. Ela tá aí não? Você trouxe? Tá, eu trouxe ela, ela tá na plateia e é a Nana. Nana, cadê tu? Onde é que tá tu? Tô aqui. Tá aí essa de preto que tá no meio aí. Olha que moça linda. Desculpa, a minha violenta. Que idade você tá? 38. 38. 38? 38 anos. Com essa carinha de menina. Aí os que tão do lado, esse garoto bonito aí, é meu chefe de gabinete, o Igor. Esse que tá do lado, não sei se dá pra você ver. Tá atrás da cama, pilotinho, afasta um pouquinho. Pronto, esse é só pra ver o garoto bonito. 31 anos, mas já tá há muito tempo já lá no Coisa... Há quantos anos tu tá lá? 10 anos. E comigo? 6. Boa tarde. 6. Aí a minha assessora de imprensa, a Loiane, essa que tá aqui também do lado. Como que ela chama? Loiane. Loiane. Então são pessoas que... Porque o que acontece, senhor, é assim, você não é ninguém, você não é ninguém sozinho. Então eu tô lá numa praia que não é minha praia. Se fosse negócio de humor, é minha praia e lá não é. Então tem que ter pessoas pra orientar e pra... Aí você pega e você fala assim, eu tava afim de... De levar pra frente esse projeto. Aí eles elabora e faz a coisa e tal. Fala um projeto que você tá levando pra frente. Eu tô... Eu tô... Tem três projetos, porque lá cada um levanta a sua bandeira. E eu levantei a bandeira do circo, porque eu sou artista em ciência. Jô, já fui trapezista, já fui malabarista. Trapezista você não foi. Eu fui. Jô, eu fui. Eu sei que não foi. Eu fui. Você foi malabarista. Trapezista. Não foi. Trapezista você não foi. Eu fui até mágico. Mágico foi. Foi que eu escondia. Eu sei tudo o que você fez. Agora, trapezista... Eu já fui, Jô. Você só fala que foi porque é bonito o trapezista. Eu... Pulava. Mas eu tinha o corpinho bonitinho e tal e tudo. Sempre eu tive os cunhões grandes. Porque é... O que tem a ver isso? Não, porque... Que vai ser trapezista. Porque você tem que apertar. Você usa um negocinho apertadinho. Pra que aquela coisa não venha bater no... Eu sempre fui um homem aloprado. Na realidade, eu sempre fui um homem... Mas nunca foi trapezista. Eu tô falando... Não minta aqui. Você nunca foi trapezista. Jô, eu tô falando do fundo do meu coração. Se eu estiver mentindo... É... Eu... Não quero... Não, não quero nada. Não quero nada. Aí, o que é que acontece? Lá, cada um... Aí, a galera que tá por fora... Tipo eu. Quando eu entrei, Jô, foi assim. Eu entrei com 1.353.000 votos. Eu digo... Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tudo lá. Vou aprovar projeto. Eu vou aprovar isso. E não é assim. Não depende. O... 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 O meu voto é o mesmo voto do cara que teve 50 mil votos. É o mesmo voto do cara que teve... Que entrou com 30 mil. Então, não... Não depende de você. Só que... Aí, eu apresentei o projeto. Porque... Pra criança... Pra criança de artista cincense. Estudar. Porque o circo é itinerante. Então, o circo não para. Então, aí tem que ter comprovante de residência, não sei o que e tal e tudo. E eu... Não aprovei ainda o projeto. Mas, graças a Deus, tá pra aprovar. Mas eu apresentei. Olha o outro projeto. Apresentei o projeto de incluir o circo, a arte cincense na lei Rouanet, que não tem. Na lei Rouanet não tem essa coisa. Não tem. Não tem. Eu quero dizer, primeiro que eu falei esse negócio que ele não foi trapezista, eu tô brincando com ele, porque eu não tenho a menor ideia se ele foi ou não trapezista. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. 51 anos. Mas, na época, tipo, 21 anos eu tinha um pouco. Pô, tem foto sua, você trouxe? Aqui não. É. A produção não pediu pra você trazer foto? Não falaram sobre vestido? Não. Não, não. Eu vou escrever aqui pra fazer uma... Tem, tem cabeça que vai rolar aí. Ah, 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 ah. É sério, eu estou falando sério. E quem está me assistindo nesse horário sabe... Você está falando a verdade. Eu sou um cara verdadeiro. Agora, me diz uma coisa, Tupinambá. Tiririca, desculpa. Troquei o nome sem... Não, mas é assim, às vezes... Tiririca. Quem foi que deu o nome Tiririca para você? A minha mãe, porque eu fui criado com um padrasto. E o padrasto, quando pegou a minha mãe, que a minha mãe já foi de tudo nessa vida, certo, João? Eu não sei, eu não conheci... Não, não, eu estou só falando. Eu estou falando e tenho que ser sincero. Minha mãe foi até substituta. Acredito. Porque prostituta era a irmã dela. Aí a irmã dela faltava, ela substituía. Ela substituía. Bom, gente... Eu comecei... Já acabou, João! Pelo amor de Deus, eu não quero sair, não. Eu não quero. Eu já tomei bem umas 5 dólares. Eu não quero, João, eu não quero. É, mas é que tem... Tem mais gente esperando? Tem, tem. E já te dei mais tempo até do que te deram lá na hora da votação. Eu conversei... Conversei com... Com o deputado federal. Eu te amo pra caramba, eu te acompanho pra caramba. Eu também te acompanho pra caramba. Tu é... Mentira, mentira, João. Muito, muito. Te acompanho, mas assim... João, mentira, João. Eu te juro que te acompanho mesmo. João, vou... Gostei de você ter raspado o bigode. É, 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 é bom falar isso aí. Estava me comparando com o Valdir Maranhão, o cara que fez a maior M que pode existir na face da terra. O cara pegou você na pressão que você... Aí você fala um monte de pavão e na hora de falar merda, você fala M? Ó, a gente sabe o que você fez. Tiririca, obrigado pela sua presença aqui conosco. O seu gesto de raspar o bigode. Obrigado. Valeu, valeu muito, muito pra muita gente que não tirou nenhum pelo do corpo. Você raspou o bigode todo. Nenhum pelo do priquito. Isso.